Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história da Mariana, moça estudiosa e trabalhadeira como a gente de Guarapuava. Durante os exames que ela realizou na clínica da mulher, descobriram que ela tava grávida e que sua gravidez era de risco. A Mariana e o marido ficaram então preocupados. A partir daí entrou em cena a equipe do Mamãe Guarau, um programa criado pela prefeitura que dá toda assistência às culturas mamães. E a equipe cuidou muito bem da Mariana e a Vitorinha nasceu forte e bonita. A equipe do Mamãe Guarau chegou até a levar um enxovalzinho pra ela. E sempre tinha gente aconselhando, nutricionista, obstetra, pediatra, que beleza, né? Eu sou Rolando Boldrin, ator, músico, contador de causos, mas essa é uma história real de muitas Guarapuavanas assistidas pelo Mamãe Guarau. Quem já precisou sabe, a saúde em Guarapuava nunca esteve tão boa. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou.